Cowboy Live, a escolha inteligente. Fume e morra. Fume e morra, o diretor que manda. Porque existe já cowboy. Eles descobriram que nos Estados Unidos tem um cowboy. Tem um cigarro cowboy? Cowboy, aí virou cowboy. O set do Noti Morto, que a gente carinhosamente apelidou de Cinzeirão. Quem vê essas cenas do set vai entender por quê. E assim, sem perceber que aceitava a fatalidade de um destino inevitável, e sabendo que, em gestantes do cigarro, provoca partos prematuros, ele acende um novo cigarro. Cowboy Live, venha para o mundo. Cowboy Live. A escolha inteligente.